Fala galera, aqui é o Foguinho e estou assistindo aqui mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje galera vim trazer para vocês um novo jogo de simulação Um simulador que está em desenvolvimento para Android Que vai lançar em breve muito top Onde você vai poder assumir a vida de um caminhoneiro Trabalhar dentro da cidade com minis vans E esse jogo está bem completo, vai ter mais de 10 caminhões Muita opção de vans e vai ser um game que vai lançar em breve gratuitamente para Android Não sei se vai lançar para iOS, mas pode sair sim uma versão de iOS Mas já é 100% confirmado que sai para Android Que é o Truck Simulator Star Road Até eu olhei aqui porque o nome Star Roads é um pouquinho difícil de pronunciar Que seria tipo Estradas do Leste Então é um simulador assim, não só de caminhão como o próprio nome já diz Mas tem minivans ali, eu dei uma olhadinha aqui em algumas fotos E vai ser um game bem promissor que eu vou trazer no vídeo de hoje E galera, como o jogo não lançou, aqui na descrição vai ter as redes sociais dessa empresa Para você seguir, curtir e acompanhar as novidades Que é um game novo, é o primeiro jogo desse desenvolvedor Estou até sem fone de ouvido aqui Porque eu vou mostrar mais imagens do que vídeo Tem alguns vídeos que eles me mandaram, eu entrei em contato Falaram que acompanhavam já o canal Então bora aqui para a tela mostrando aqui a primeira imagem do Truck Simulator Star Road Na pré-alpha aqui que está escrito A gente tem aqui 3 vans de modelos provavelmente de marcas diferentes E um caminhão menor, tipo rígido aqui de fundo Um caminhãozinho aqui bem legal E a gente pode ver os farol estão funcionando Vocês podem notar que esse caminhão está com um rodado diferente do que esses Como é uma pré-alpha, muitos modelos que eu vou apresentar nessas imagens Não está modelado assim com tanto realismo as rodas Isso vai ser um trabalho que eles vão fazer ainda Eles estão fazendo mais modelos, vai ter muito veículo Às vezes você curte, sei lá, uma van da Volvo Nem sei se tem, tipo uma van da Mercedes Você vai poder escolher em diversas marcas de vans e também caminhões Então isso aqui é tipo uma empresa onde você chega, faz o seu frete E está muito bonito os gráficos Tem uma gameplay que mostra que ele já está testando o jogo e está bem otimizado Então vamos aqui para a segunda imagem mostrando agora a van e o caminhão da Mercedes Provavelmente seja isso Está até com uma pintura diferente Então vai ter a oficina para a gente mudar o visual do nosso caminhão Não sei se vai ter skins Seria legal se tivesse como a gente botar as skins mesmo brasileiras aqui no caminhão Igual da Mercedes Esse aqui é o Mercedes Actros A placa aqui está a FebTech Provavelmente vai ter como a gente alterar de fundo aqui A paisagem de algumas cidades que vai ter dentro do jogo O mapa vai ser bem extenso pelas estradas do leste dos Estados Unidos Provavelmente seja isso E aqui a gente tem uma imagem mostrando vários caminhões aqui em cima Tem caminhão da Tesla, Scania S Tem DAF, Mercedes Vários modelos Volvo Bastante da DEF Muitos caminhões mesmo aqui que vai ter disponível no jogo E tem tipo um Tesla do lado direito meu aqui Que é um caminhão bem tecnológico Ele acaba sendo elétrico Então a gente vai ter uma experiência diferente Neste grande jogo E bastante caminhão disponível Então você que curte marcas assim de caminhão Vai ter esse game bem globalizado E aí embaixo a gente tem uma imagem mostrando já um caminhão por dentro Eu acho pelo interior é o DAF XF Bem bonitão aqui no meio da cidade Deixa eu dar um zoom aqui ó Tá testando aqui o game Bem legal aqui o hub também dele Então já tá sendo feito bastante teste de otimização Pra todo mundo poder jogar o game E aqui a gente tem uma imagem né De uma carreta de trongos Fazendo uma entrega tipo numa regiãozinha bem menor Assim provavelmente saindo De uma madeireira bem rural assim Bem legal E a gente pode notar que esse Eboca Ele tá meio que desgastado Eu acho que vai ter no jogo tipo Rebox que tão mais utilizado Mais sujo Você pode ver que tá tipo desgastado e sujo Então pode ser que tenha Rebox novos e usados E também a possibilidade De quando você passar por uma estrada de terra Uma região que tem mais lama Sujar mesmo a sua carreta né Porque aqui tipo Várias madeireiras É muito barro Muita terra Muita lama Então acaba sujando mesmo a aparência Aqui a gente pode ver que tem tipo Bastante regiões assim bem modeladas Aqui tem um lixinho Uma caixa E esses gráficos mesmo aqui É pré-alpha já no Android E essa imagem consegue tá vendo um pouquinho mais De como é que tá a ambientação do jogo Uma região provavelmente rural Tem um trator abandonado ali Ou de algum fazendeiro Isso aqui pode ser uma fazenda também Então muito top mesmo Então de parabéns a Fabtech Primeiro jogo deles Já tá sendo um game bem bonito Que eu tô gostando de ver Deixe nos comentários Que vocês já estão achando as imagens E aqui a gente tem uma imagem Mostrando um pouquinho mais Do trânsito ali de fundo Do caminhão Uma coisa que eu falei na primeira imagem Que são das rodas Vocês podem ver que a roda tá toda escura Assim porque não tá modelado ainda Tá Eles tão fazendo o trabalho mais de Tipo do caminhão em si Sem mexer nas rodas no momento Vocês poderão ver na outra imagem Que tinha a roda já modelada Um pouquinho A gente conseguia ver Mas aqui ainda não tá modelado isso E aqui uma imagem mostrando O interior De um dos caminhões Esse aqui eu acho que é o Man Acho que esse aqui se eu não me engano É o Man Pelo volante ali Se eu não me engano é o Man Aí bem legal E a gente tem aqui o trânsito também O interior tá bem realista Com bastante botões E é bem o que o pessoal pede É um caminhão com interior realista Pra trazer aquela imersão legal Dentro do jogo E também a externa Obviamente realista Do que é No modelo da vida real Aqui tem mais uma imagem Mostrando Provavelmente é um outro modelo De caminhão Esse aqui se eu não me engano Eu nem sei que modelo é esse aqui galera Deixa eu descontar aqui em subir Aparece muito da Man também Mas puderam ver Que tem um trem passando aqui Ó galera Então tipo Você vai tá andando Por uma rodovia E isso aqui tiver abaixada Quer dizer que tá vindo um trem Você para E quando o trem passar Você levanta Aqui no Brasil Eu acho que Aqui na minha região Não tem esse tipo de coisa Mas lá nos Estados Unidos Você tem bastante Dos trens que cruzam Rodovia Cruzam até cidade Às vezes Então bem legal isso aqui Então vamos passar aqui Ó mais um caminhão Na parte interna Esse aqui se eu não me engano É o Tesla Será que é o Tesla Esse aqui eu acho que não O Tesla é central Acho que parece o Mercedes É bem tecnológico Vocês puderam ver Que tá bem modelado Tipo o par de cima A parte de trás O trânsito também Tá bem bonito aqui E aqui é uma imagem Que eu achei bem interessante Que mostra aqui O Scania S O trânsito também E um pouquinho da natureza Tipo os campos Que a gente vai passar Jogando o jogo Que a gente vai passar Horas viajando A gente tem aqui Uma perspectiva De como é que tá E tá bem bonito O jogo assim galera 10x10 O jogo tá bem legal Vamos esperar quando lançar Pra ver como é que vai tá Mas com a pré-alfa aqui Já tô curtindo Já tô gostando E é nóis Vamos passar aqui Aqui tem um Volvo né Passando por uma regiãozinha aqui Tem tipo uma cerca Uma mão cercada Aqui tipo uma fazenda Tem também ônibus No trânsito O jogo Interessante isso aí E também tem aqui A carreta cegonha Com quatro modelos de veículo né Duas vãs e dois carros embaixo O volvão aqui Bem bonitão E aqui tem o Tesla né Que é o caminhão da Tesla Bem legal Se não me engano é da Tesla Esse caminhão Acho que eu tô falando certo Que é um caminhão elétrico né Então ele tem só um banco Bem centralizado né Bem diferente a imersão dele E tipo tá numa empresa Aqui Podemos ver que a empresa Também é bem detalhado Tem a parte do comércio Da empresa E é uma Carregadeira aqui né Uma empilhadeira na verdade Aqui é a parzinha de fazenda O caminhão estacionado Então bem legal mesmo E aqui tem novamente O Mercedes Ele tá tipo numa região aqui De placa solar Isso aqui é uma placa solar Que você deixa ali E a parte do sol Vai formar eletricidade Tudo mais Bem ecológico isso E aqui tem Uma região de fazenda Tem uns porquinhos aqui ó Uns porquinhos aqui Uns feno Umas árvores cortadas E esse caminhão aqui Se não me engano é o man Aí com a carretinha também Aqui de troncos Bem legal Mais aqui uma imagem Mostrando a parte da cidade né A gente tem aqui um tanque Aqui de combustível agora E bem massa Aqui é mais uma empresa Empresa Mero Tem toda a parte aqui De carregamento Cimento e tudo mais Então é uma empresa Bem realista Consegue tá vendo Toda a parte comercial dela Como que é assim Pra carregar uma carga Então é bem bacana mesmo isso E agora galera Uma das coisas mais legais Pra quem curte caminhão Ou curte mais vans Também nesse jogo Vai ter a possibilidade De você ter diversas vans Como eu já falei Aqui é uma van operando né Fazendo uma entrega Tá aqui com reboque né Reboque aqui com a pé carregadeira Empilhadeira na verdade E você pode também utilizar Pra fazer entregas A parte de trás aqui da van Ou também colocar um reboque Como a empilhadeira é muito grande Não cabe aqui dentro Você utiliza um reboquezinho aí Pra fazer os transportes Aqui também tem um reboque ó Que tá fazendo uma entrega mais longe Já saiu da cidade Aqui vocês podem ver Que o aro aqui da van né Os pneus já tão bem modelados Uma marca diferente Do que essa aqui E você pode ver Tá levando ali Alguns cimentos Algumas coisas Pra uma outra região Então bem legal ó A van zona aqui ó Agora tá com a empilhadeira Uma região bem residencial Tudo mais Tem umas casinhas O cara estacionado E agora galera Mostrando a van Passando por uma ponte né Então vai ter bastante lugares Bem off road Bem extremo mesmo Da gente tá fazendo As nossas viagens Então vamos passar aqui ó Aqui tem mais um caminhão Que é menor né Esse aqui é o caminhão rígido né Assim como é que o pessoal chama No baú Eu não sei que marca é essa Mas tá bem legal Acabou de sair aqui da Fab Que é aqui pra você fazer As empilhadeiras né Pegar ali e fazer as entregas Então galera Peguei aqui meu fone de ouvido Tamo aqui conferindo Uma gameplay Já do desenvolvedor do jogo Que ele me mandou Ele postou também Essa perspectiva no canal Da desenvolvedora do jogo Mas é um teste No celular Você consegue tá acompanhando aqui 60 fps E tá bem legal O hub A jogabilidade Tá aqui dentro Uma vãzinha Fazendo uma entrega Dá pra ver aqui A empilhadeira de fundo E vocês conseguem tá vendo Como é que tá o hub Tem aqui os pedais De aceleração O volante E essa gameplay Você pode conferir Ela por completo No canal do desenvolvedor do jogo Beleza Galera O desenvolvedor do jogo Me mandou essa segunda gameplay Também mostrando o personagem Vai ter como a gente sair Dos veículos tá Olha só que legal Você pode sair E entrar aqui no modelo de veículo Até mostrar aqui no vídeo Mais pra trás ó Você tá aqui andando Tem a opção de pular Correr E aqui você controla O espaço E também a câmera na direita Então bem legal isso A gente pode entrar no veículo Tudo mais ó Tem um retrovisor Essa gameplay Já é dentro do software Que é desenvolvido o jogo Que é o Unity E ele tá rodando aqui Com a vãzinha Acho que ele gostou Das vãs aqui do jogo E vocês podem ver Que tem aqui o volante Vai ter setas Volante, acelerômetro Provavelmente também Gamepad E os pedais de aceleração Aqui realista Ou os botões mesmo Que a gente já tá acostumado Galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários Espero que vocês acharam do jogo Se vocês curtiram Deixa sua nota Se você vai aguardar O lançamento dele Vai lançar pelo meio do ano Tá? Pelo meio do ano Vai lançar Acho que agosto Julho Por aí Deve sair o jogo Então se você gostou Já sabe Deixa aquele seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E tchau Tchau